Música Descubra agora o que pode ser observado a olho nu no céu desta semana. No início da noite, podemos ver o planeta Júpiter na direção oeste, na constelação de Touro. Ele fica visível até as 9 horas. No dia 14, a lua crescente estará muito próxima a Júpiter. Saturno esta semana aparece no céu às 7h30 a leste, na constelação de Libra, e fica visível até o amanhecer. O planeta Mercúrio nasce a leste às 5 horas da madrugada, na constelação de Aquário. No dia 8, a lua minguante estará muito próxima a Mercúrio. No Universo, as distâncias entre os planetas, estrelas e galáxias são imensas. Nossa vizinha cósmica mais próxima, a Lua, está em média a 384 mil quilômetros de nós. Já para chegar até o Sol, é necessário viajar muito mais, quase 150 milhões de quilômetros. Por isso, ao invés de expressar as distâncias em quilômetros, os astrônomos preferem usar outros tipos de unidades, como o ano-luz e o parsec. O ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Vamos entender que distância é essa. No vácuo, a luz viaja a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Como um ano tem 365 dias, cada dia 24 horas, cada hora 60 minutos e cada minuto 60 segundos, um ano tem aproximadamente 32 milhões de segundos. Agora, para saber a distância percorrida pela luz em um ano, basta multiplicar esses mesmos 32 milhões por 300 mil. O resultado é um imenso número, equivalente a quase 10 trilhões de quilômetros. O parsec é ainda maior que o ano-luz e é definido com base na distância entre a Terra e o Sol. A distância em que eles aparecem separados por um ângulo de um segundo de arco é igual a um parsec. Um segundo de arco é um ângulo muito pequeno, obtido ao dividir uma circunferência em 1.296.000 fatias idênticas. Fazendo as contas, um parsec equivale a 31 trilhões de quilômetros, ou 3,26 anos-luz. Mesmo após percorrer essa distância imensa, não alcançaríamos sequer a estrela que fica mais perto da Terra, próxima a Centauri, que está a 1,3 parsec, ou 4,2 anos-luz de nós. No próximo programa vamos conhecer esta e outras estrelas que estão na vizinhança imediata do Sol. Até lá e céus limpos a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho